Há 110 anos, no dia 25 de setembro de 1904, nasce as margens do rio Iaco, uma das principais cidades acrianas, Sena Madureira. E para homenagear nossos senamadureirenses, o programa da Jô convida você para um tour muito especial por este lugar inesquecível. Sena Madureira é o terceiro município mais populoso do estado e o segundo em extensão territorial. Recebeu muitos imigrantes em 1904, principalmente nordestinos. Durante os ciclos da borracha, a cidade se fortaleceu, tornou-se capital do departamento do Alto Purus, chegando a ser um importante centro político de todo o Acre, até então um território do Brasil. As atividades econômicas do município estão baseadas na agricultura, pecuária. Esses dois tornaram-se, com passados anos, um dos principais motores da economia. A extração de madeira, castanha e borracha também continuam a ser importantes na cidade, mas não mais como antes. O aquecimento econômico vem do funcionalismo público, comércio e pequenas indústrias, setores estes que vêm crescendo acentuadamente. Olha, eu estou aqui com o Mano, ele é prefeito de Sena Madureira, vai falar sobre esse dia especial. Nós hoje chegamos aqui num dia de inaugurações, né? Estavam me falando que foi inaugurada a primeira creche aqui de Sena Madureira, também o polo moveleiro, que fomenta a indústria, né? Então, muita coisa para comemorar nesses 110 anos, né? Sem dúvida nenhuma, e a gente fica muito feliz de poder estar comemorando os 110 anos com essas conquistas, né? Sena Madureira que sempre foi um município de grandes conquistas, já foi capital, né? No decorrer desses 110 anos tem grandes histórias aqui a ser contada, e nós estamos reescrevendo essas histórias também, fazendo parte e podendo melhorar ainda mais. E agora, com um novo momento de poder ter o parque, o polo industrial aqui no nosso município, e dentro dele já sendo inaugurado o polo moveleiro, que é uma grande conquista nossa, ou seja, uma referência da industrialização do nosso estado. Nós já temos um endereço para poder atrair as indústrias para o nosso município. Então, a gente fica muito feliz em poder comemorar os 110 anos, inaugurando esse polo que para a gente é muito importante aqui para o município. Da capital Rio Branco para a Sena Madureira são 144 quilômetros, mais ou menos uma hora, uma hora e meia, para curtir os atrativos da cidade, inclusive o Festival do Mandi, tradicionalíssimo, que acontece todos os anos no mês de setembro. Eu estou aqui com a Lúcia, ela é proprietária de um dos restaurantes de Sena, a gente trabalha com a culinária regional há algum tempo. A gente sabe que o Mandi é o carro-chefe, né? É, o Mandi, a Sena Madureira ficou conhecida há muito tempo por causa do Mandi. Mas não só o Mandi, na cidade nós oferecemos no nosso restaurante vários outros tipos de comida, né? Filhote de peixe, uma muqueca. Temos aqui... Carne de porco. Hum, que delícia, olha só. Uma galinha caipira, né? Que é tradicional. Tradicional também. Tem que ter. Uma galinha caipira, com belo pirão. Belo pirão. Aí você me falou que introduziu também o carneiro. O carneiro é um prato que, assim, não era tão comercializado e hoje em dia aqui em Sena Madureira a gente tem divulgado bastante. A gente tem sempre carneiro no nosso cardápio. E aqui? Rabada, né? Bem tradicional da nossa culinária. E pra fechar esse dia muito gostoso aqui em Sena Madureira é claro que a gente não podia deixar de degustar o tradicional Mandi na companhia de pessoas maravilhosas. A gente quer brindar e desejar um feliz aniversário pra Sena Madureira. Tchim, tchim. Minha saudade é saudade de você Que não quis levar de mim A saudade de você E foi por isso que tão cedo me esqueceu Mas eu tenho até hoje A saudade de você Eu já me acostumei A viver sem teu amor Mas só não consegui Mas só não consegui Tchim, tchim. Tchim.